Oi pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje eu tenho uma missão muito importante e eu quero compartilhar com vocês, pra que vocês também tenham aí essa missão na casa de vocês. Sabe o que que é? Eu vou transformar um banquinho numa cadeira linda e maravilhosa. Vamos colocar as lojas bacanas de móveis no chinelo. E se as lojas de móveis quiser patrocinar meu canal, meu Deus, não. Não tanto no chinelo, é lojas, eu vou fazer uma cadeira só. Gente, essa ideia é bárbara. Então, vamos enaltecer a loja dos banquinhos, porque é esse banquinho aí que você tá vendo que eu vou transformar numa cadeira. E aí, eu já tô aqui, gente, com parte da minha cadeira quase pronta. Eu dei uma acelerada, porque eu já vou explicar tudo pra vocês. Mas, quem assistiu aqui no canal o vídeo do recaminheir, eu vou deixar ele linkado no final desse aqui, que o processo é o mesmo. Não muda nada. Muda o quê? O tamanho. O tamanho porque lembram da lateral do banquinho que eu utilizei essa lateral aqui? E aí, a gente colocou uma madeira bem compridona pra fazer o recaminheir, porque ele é comprido. Nesse caso aqui, eu usei umas madeiras mais curtinhas, porque é uma cadeira que eu tô querendo fazer. Mas, no processo, é o mesmo. Como eu coloquei aqui em cima, com cola branca... Tudo, vocês assistindo o vídeo do recaminheir, vocês vão ver que o processo é o mesmo. Fiz os furos aqui em cima, coloquei os pezinhos... A parte de cima do banco aqui, com bastante cola branca, já tá bem sequinho, por isso que eu tive que adiantar pra continuar o processo. Eu não quis utilizar com a tábua. Se você quiser deixar a tábua do banquinho e fazer redondinho, colocar só uma maior por cima, dá também. Eu só não deixei, porque eu queria que ele ficasse um pouquinho maior. Depois desse processo, eu fiz dois furos de 6mm, que é onde eu vou colocar ferros. Eu vou colocar ele daqui pra dentro da parte da guarda, que eu já mostro pra vocês a minha guarda. E esses ferros que eu vou utilizar aqui, gente, eu vou utilizar dois pedaços de chave de fenda velha, que o Jaime tinha aqui, mas você pode usar qualquer ferro. Até você pode ir lá na ferragem e pedir pra ele dois pedacinhos, sabe aqueles ferros de construção? Às vezes eles têm ali os pedaços e eles conseguem pra vocês os ferros, porque tem que ser ferro bem forte. E a minha guarda é essa daqui, ó. Ela tem o mesmo design, gente, o mesmo design do assento. Aí, mas não foi nada planejado, eu não desenhei, não tem nada disso. Isso aqui, como eu até já falei lá, eu vou mostrar agora um processo que eu fiz aqui. Aqui, ela já era arredondada assim, então eu só reduzi, eu reduzi aqui nas laterais, porque ela era muito grande, e tirei aqui um pedaço, porque aqui ela já fechava pra um canto, que ela era uma prateleira de canto. E ficou esse design, até eu gostei do resultado. E essa guarda vai ficar aqui, como eu falei pra vocês, ó. E ela também tem os furos aqui embaixo de 6mm pra gente fazer o processo de encaixe aqui. Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho do processo que eu fiz no encaixe aqui dessas madeirinhas. Vai bastante massa corrida depois pra gente acertar direitinho, deixar lisinho, dar uma boa lixadinha. E depois eu pintei. Essas madeirinhas que eu tô utilizando são aquelas de banner. Você compra nessas lojas. Lojas pra serigrafia. Mas se você quiser fazer, como eu fiz no recaminheiro, que eu usei cabo de vassoura, aí você tem que dar uma pontada nele, né, pra ficar mais fino, pra entrar no buraquinho do antigo calço do banco. E aí você pode utilizar. Gente, agora eu trouxe o banquinho pra dar mais uma... pra dar mais uma demão de tinta. E eu dei já uma boa lixada nele. Bom, agora vamos passar pro processo da montagem, da segunda montagem, porque eu já fiz a primeira, que é colocar os pés aqui. Essa aqui é a mais fácil, não tem mistério nenhum. Então, gente, olha só. Os ferros que eu vou usar são esses dois. Essa chave de fenda, bem antiga mesmo. Até poderia ter guardado pra relíquia isso daqui. Deve ter muitos anos. E essa aqui, que também acho que era uma chave de fenda bem antiga. Então, o que que eu vou fazer? Eu amassei aqui a minha massinha de durepox, que eu vou colocar dentro do furo. Ficou o suficiente pra atravessar essa espessura aqui do meu assento. Então, agora, eu vou colocar um pouquinho de durepox dentro desses furinhos daqui também. E agora, gente, o que eu tô fazendo? Entre aqueles furos da lateral que eu coloquei os ferrinhos, eu tinha pré-feito dois furinhos menores, que é pra colocar dois parafusos, porque até o durepox secar, e mesmo depois que ele secar, eu preciso de mais sustentação, porque é uma guarda de cadeira. Então, eu vou colocar... E, gente, eu não tenho parafusadeira, vocês nem sabem. Eu vou ter que colocar parafusando com a mão mesmo. Olha só, gente, aqui tem força no braço, ó. A minha parafusadeira sou eu mesmo. E aí, gente, olha só, já tá montadinha. Ela vai demorar 24 horas pra tá sequinha, então eu vou ter todo o cuidado agora pra fazer o quê? E a estofaria, vamos estofar pra deixar ela bem bonita. Então, eu vou começar pela... O encosto. Algumas horas, em alguns momentos eu falei, é guarda, eu acho. Encosto, guarda. Aqui no sul a gente tem esse costume de chamar de guarda, mas é o encosto. E aí, gente, eu vou reutilizar tecidos que eu já tinha e uma pena lastimável, que eu não encontrei, mais desse tecido floral. Então, na parte de trás, eu vou colocar esse cinza liso. E a frente vai ficar com esse floral, que eu amo, eu acho ele lindo, lindo. Eu já recortei, já costurei ele, eu deixei três centímetros a mais de cada lado. Como ela tem aqui esses recortes na lateral, então, o que que eu fiz? Eu deixei reto, ó. Não fiz. Aqui até eu dei um corte depois, mas eu não fiz costura nenhuma, costurei só até aqui. Que aí, depois, quando eu estiver no lugar, esses cantos eu vou cortar e vou dobrar. Mas aí, eu vou mostrar direitinho pra vocês. E aqui está a espuma do encosto, ela é bem fininha. Ela é mais fina que a do assento. E eu já vou colocar no lugar com um pouquinho de cola quente, pra ela não sair do lugar na hora que eu for colocar a outra parte. Então, aqui nesse canto, ó, que é aquele que ficou cortado, que ele é menor, eu vou colar a parte de trás, acertar certinho. Vou colar ela reto. Aí, depois, eu ainda não tenho certeza, mas eu acho que eu vou botar umas três tachinhas aqui. Vou ver como é que vai ficar, se ficar bonito, daí eu vou pôr, mas eu já mostro pra vocês. Então, a parte de trás já está pronta. E agora, vou mostrar pra vocês. Aqui a parte da frente, eu só vou puxar bem, simplesmente puxar bem e colar aqui embaixo, porque não precisa fazer nenhum acabamento, que aí é o assento que vai fazer o acabamento aqui. Então, gente, olha só, o encosto ficou bem lidinho, eu não posso mexer muito, porque tá no processo de secagem ainda. Agora, vamos pro assento. Então, a espuma do assento é um pouquinho mais grossa, e eu já cortei ela no tamanho, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no encosto. Vou botar um pouquinho de cola quente pra ela não sair do lugar. Bom, agora que eu acertei, eu vou virar ela, pra eu ter mais facilidade pra colar. Colar, né, gente? Gente, eu não tenho grampeador, como eu falei pra vocês, meu grampeador me deixou na mão. E vamos descolar quente mesmo. Gente, finalizei! Tá pronto, olha que linda! Vou levar lá dentro de casa pra mostrar melhor pra vocês. Essa cadeira eu fiz pra usar aqui no ateliê pra eu trabalhar. Só que agora eu tô achando ela tão linda, que eu acho que eu vou botar ela de enfeite. Vamos lá dentro que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha que linda que ficou a minha cadeira! Agora eu vou trabalhar com mais classe lá no ateliê, porque eu vou ter uma cadeira bem fofinha. Então, ficou assim, eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. É só pra... Eu fiz o vídeo pra mostrar pra vocês que dá pra gente desconstruir uma coisa e fazer outra bem melhor, mais linda. E eu adorei o resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão... Ah, não falei das tachinhas, gente! Eu coloquei umas tachinhas no encosto. Elas quase nem aparecem. São umas tachinhas brancas. Pra dar uma repuxadinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.